Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí Gustavão! Além do Dudu que está retornando aos gramados, temos outra boa novidade que é o zagueirão Gustavo Gomes que estava com prazo para voltar só no início do Brasileirão, mas está com sua recuperação acelerada e está previsto para que nessa próxima semana ele já esteja treinando para ganhar recondicionamento físico e voltar para a temporada logo. E nessa escolha eu quero só ver, pois até aqui o Luan e o Murilo estão se destacando bastante superando até mesmo as expectativas da torcida. E resta saber se o Abel vai manter o critério da hierarquia de quem está em melhor fase jogando ou se vai dar a vaga para o Gustavo Gomes que hoje é muito mais que um zagueiro. E além da liderança exercida em campo, os palmeirenses o enxergam como um verdadeiro torcedor daquele tipo que está dentro de campo representando um por um da torcida palmeirense. E desde os tempos de Clebão que eu não vi alguém com essa determinação e o melhor disso tudo é saber que ele não fez nenhum tipo de pressão para deixar o clube quando recebeu aquela proposta surreal do Alnasser. E para vocês eu já pergunto se essa atitude dele só aumentou ainda mais o respeito que vocês têm por ele. Comentem aí. A Puma está fazendo aquele velho joguinho para tentar mexer com a decisão do Palmeiras e sem nenhum tipo de resposta da diretoria fornecedora que não quer sair de jeito algum daqui e está se oferecendo ao Corinthians de tudo que é jeito. E até aí tudo bem. No mundo dos negócios sempre acontecem essas coisas mas o que está irritando o Corinthians é ver a fornecedora utilizando a gamba azada para incomodar a nossa diretoria e basicamente estão fazendo isso mesmo. O famoso se não quiserem a renovação eu vou parar em seu maior rival. E independentemente de situações como essa diretoria já tem sua decisão e a Adidas até aqui é escolha e o novo contrato só será assinado a partir do meio do ano quando se pode assinar um pré-acordo. E mais uma vez desejo tudo de bom para a fornecedora nesse retorno ao verdão e o que esperamos disso é ver as tais promessas pois queremos ser surpreendidos mesmo é com o design. Pois quanto ao tecido eu não tenho do que reclamar pois todas as camisas que tenho da marca até hoje estão muito bem conservadas. E pergunto o que vocês acham desse drama todo da Puma agora. Vocês queriam a permanência dela ainda por aqui? Comentem aí. É R$ 150 o mais barato e R$ 240 o mais caro. E para quem achava que a diretoria fosse colocar algo além desses valores até que se surpreendeu com o preço dos ingressos dessa semifinal e claro que por ser um estadual continua ainda bastante alto mas comparado aos últimos anos até que não está tão acima da média e poderia ser R$ 50 sim poderia mas não podemos reclamar e é nítido o esforço que a diretoria está fazendo depois de tanto prejuízo que a Arena Barueri proporcionou para a bilheteria mas o que importa é que teremos casa cheia numa atmosfera de outro mundo que vai fazer o nosso time render o dobro do futebol que estávamos acompanhando e é bom ver o Veiga garantindo que o Allianz Parque mude o espírito do time e isso nos traz mais gás para apoiar do começo ao fim e não é porque o Novo Horizontino não seja um clube tradicional que vamos entrar em campo cantando vitória pois sabemos perfeitamente que para passar para a grande final vamos ter de se entregar em campo e soberbos nunca fomos e jamais vamos tirar os pés do chão e estou vendo que a imprensa está tentando emplacar de todas as formas um Palmeiras desumilde em Abre o olho Palmeiras A Europa conheceu quem é o Richard Rios uma espécie de volante versátil que se encaixa em muitos clubes do continente e esses amistosos de seleção até ajudam o Palmeiras em certas ocasiões na valorização de jogadores mas também deixam aquela preocupação de aparecer algum clube tentando levar alguém embora e a multa pode ser o porto seguro de muitos clubes mas não são todos os jogadores que tem em cabeça para recusar uma proposta de fora só para ficar no futebol brasileiro e grande parte dos clubes europeus utiliza a tática de sedução aos atletas para forçarem uma saída mesmo que o clube não esteja disposto a vender e deixo claro que não estou afirmando que o Richard Rios é esse tipo de jogador mas a nossa vontade e principalmente da comissão técnica é de que ele fique aqui pelo menos até o final do ano e por ser jovem e bastante habilidoso com a bola no pé é questão de tempo para chover de clubes indo atrás dele ainda mais agora depois dessa ida para a Europa em amistosos por lá até juro está previsto para que o Luiz Guilherme receba uma proposta oficial de europeus e não se sabe se será do Liverpool ou do Mônaco que mandou um representante ao Brasil também mas o que dá para afirmar para vocês é que por 200 milhões sairá negócio e claro que a diretoria tinha um planejamento de valorizar ainda mais o meia mas devido a falta de sequência e tudo o que nós estamos acompanhando o melhor a ser feito é colocar um preço justo que não dificulte muito as coisas e para ser bem sincero com vocês eu não tenho que falar sobre o garoto pois primeiramente nem na posição dele ele está jogando e não tem como a gente tirar conclusão de um jogador que está fora de posição e eu queria muito vê-lo como um meia central onde ele se sente mais à vontade mas é necessário que ele tenha essa chance e tenho certeza que na comissão técnica já existe uma decisão sobre isso e todo mundo está vendo que ele de ponta direita ou esquerda não atinge nem metade de seu bom futebol e para vocês eu pergunto o porquê do Luiz estar nessa queda toda comentem abaixo E aí Abel, você não se cansa de receber tantas homenagens não? O brilho do português é tanto que a cada seis meses é uma premiação diferente para se ter noção do nível que ele atingiu aqui até o seu país que não costuma dar atenção para as coisas que acontecem no Brasil está fazendo questão de entregar prêmios e mais prêmios para ele e não é a primeira vez que ele sai do Brasil para ser homenageado em sua terra natal e não tenho dúvidas de que tudo isso que ele está passando só vai acarretar ainda mais em sua permanência por aqui pois ele sabe que seguir no Palmeiras é muito mais vantajoso que qualquer clube médio da Europa e principalmente por qualquer proposta financeira e hoje no Palmeiras o Abel tem a liberdade de mudar o que bem entender e isso é que o faz ter toda a tranquilidade do mundo de ficar aqui enquanto os rivais o chamam de louco por permanecer no futebol brasileiro recusando rios de dinheiro ele segue ainda mais animado em aumentar sua história por essas bandas e que sorte essa nossa hein meus amigos alguém aí imaginava que o Abel iria ter esse sucesso todo aqui no Verdão? sejam bem sinceros hein olha lá bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e que de fato é campeão a de fim a de fim á em aa Amém.